Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de impressão 3D e indústria, o avanço da tecnologia e as dimensões da propriedade intelectual. O evento é realizado em parceria com a PUC Campinas e como Espaço Mescla. Obrigada, PUC Campinas, ao Espaço Mescla, pela parceria, pelo apoio nesse evento. Esse é o nosso quarto webinar da série. É uma série que tem sido muito produtiva, tem nos dado muito orgulho, tratando temas atuais como viés da propriedade intelectual. Convidamos aos que não participaram ou queiram rever os tópicos anteriores a visitarem a página da Leão no YouTube. Os eventos são gravados e estarão disponíveis na nossa página. Eu sou a Daiane, eu sou engenheira, doutora em biotecnologia, trabalho com projetos de inovação e IPI. Faço parte da Leão Unidade São Paulo, que fica no Espaço Mescla da PUC Campinas. A Leão é um escritório de IPI com mais de 60 anos de atuação no mercado, sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e unidades em Santa Catarina e São Paulo. Junto comigo está a engenheira Kelly, que coordena o departamento de patência. A Kelly irá nos ajudar com as perguntas no final, após a segunda palestra. Hoje nós vamos tratar um assunto que está fortemente relacionado, que impacta o desenvolvimento de tecnologias e inovações, que é a manufatura aditiva, mais conhecida como impressão 3D e que está cada vez mais próxima da nossa realidade. Os nossos convidados especialistas, professor doutor Daniel Paz de Araújo, que é professor da Faculdade de Engenharia de Computação da PUC Campinas e gestor do Laboratório de Fabricação Digital do Mescla. Obrigado, Daniel, por ter aceito o nosso convite. E o doutor Fabiano de Bem da Rocha, que é advogado e especialista em propriedade intelectual da Leão. Obrigada, Fabiano, por aceitar o nosso convite. A manufatura aditiva é uma das fortes tendências da revolução industrial que está em andamento, um dos pilares da indústria 4.0. De potencial disruptivo, ela promete mudanças profundas em diversos setores. Formas de produção, comercialização e consumo de produtos, exigindo dos seus atores a criação de novos modelos de negócios, considerando que a velocidade de produção e a logística, por exemplo, serão fortemente impactadas. E toda essa transformação tem reflexos importantes nos direitos de propriedade intelectual. Enfim, é nesse contexto que pretendemos conhecer um pouco mais sobre manufatura aditiva, estágio atual da tecnologia e estabelecer um diálogo entre a tecnologia e o direito da propriedade intelectual. A nossa agenda, ela conta com a apresentação do professor Daniel, que vai tratar de forma técnica a manufatura aditiva e, na sequência, o doutor Fabiano, que irá abordar as dimensões da API. As perguntas serão realizadas ao final, a Kelly irá receber as perguntas via chat, para ao final repassar aos palestrantes. Todo o material será compartilhado via LinkedIn, o e-mail cadastrado durante a inscrição no Simpla. Então, fiquem à vontade para interagir e enviar suas perguntas via chat. Pedimos que se identifique e que também indique para quem será a pergunta. Apresentada a nossa nossa agenda, vamos dar sequência ao nosso webinar. Desejo um ótimo evento a todos, que vocês possam interagir e aproveitar da melhor forma o conhecimento compartilhado pelos nossos especialistas. Passo a palavra ao professor Daniel. Olá, pessoal. Boa tarde. Quero, inicialmente, agradecer o convite. Quero agradecer a Leão, a Kelly e a Daiane pelos convite. É um prazer, uma honra poder participar aqui desse webinário com o Fabiano. E a minha ideia aqui é fazer uma apresentação a respeito da impressão 3D, quais as tecnologias são mais utilizadas hoje em dia, estão mais populares e, a partir daí, os desafios que estão relacionados aí com a propriedade intelectual. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, atualmente eu sou gestor do Laboratório de Fabricação Digital do Mescla. Tem aí o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato, fazer uma visita. Nós estamos situados aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. Tem logo abaixo aqui o endereço do nosso laboratório na rede Fab Labs. Na semana passada, a gente conseguiu a inclusão do nosso laboratório nessa rede. A gente está muito feliz por isso, acreditamos aí no potencial de compartilhamento de processos, ferramentas, projetos. Então, como a Daiane comentou, minha formação é em Ciência da Computação. Eu tenho mestrado em Design Digital e doutorado em Artes Visuais e Tecnologia. Sempre trabalhei com software e, atualmente, eu sou o gestor desse Laboratório de Fabricação Digital. Depois, vocês vão ter acesso a esse material. Vocês podem ver aqui um vídeo de apresentação do nosso espaço. Ele conta com uma área de coworking, que é onde está situada a Leão, e também com laboratório de fabricação digital. Essa aqui é uma imagem do nosso laboratório. Então, nessa área aqui do fundo é a parte de coworking. E, desse lado aqui, nessa sala, é onde estão as impressoras 3D que a gente utiliza no nosso laboratório. Aqui tem uma área ainda para trabalho colaborativo, tem uma outra sala aqui com um aforizador, e lá no fundo a gente tem as cortadoras a laser. Essa aqui é uma imagem de dentro da nossa sala. A gente conta hoje com quatro impressoras 3D. São duas Ultimates e duas MakerBot, e todas trabalham aí com o mesmo tipo, com a mesma tecnologia de impressão por extrusão. E, hoje em dia, se fala muito de fabricação digital, e nada mais é do que um processo de design e produção que combina uma modelagem 3D e é auxiliado por CAD como uma manufatura aditiva e subtrativa. Como disse a Daiane aí. Então, a subtrativa é quando a gente tem um bloco bruto, e aí a gente tira o excesso desse bloco até chegar no objeto desejado. É como se fosse uma escultura, né? A gente esculpe esse objeto. Então, estou subtraindo o material dessa peça bruta até chegar na peça final. E a outra forma é a manufatura aditiva, onde, aos poucos, por camadas normalmente, mas tem outras formas também, a gente vai adicionando material num objeto, vai adicionando as camadas de material até que forme esse objeto final aí, que é o objetivo, né? E a manufatura aditiva, ela ficou mais popularmente conhecida aí como a impressão 3D, né? Porque eu vou colocando as camadas de material até formar esse objeto aí, tá? E na impressão 3D, a gente tem aí mais comuns esses três tipos de impressões. A mais comum é essa FDM ou FFF, que é a modelagem por depósito de material fundido ou de filamento fundido. Então, eu vou derretendo esse material e ele vai saindo ali pelo bico da impressora e vai formando as camadas, né? Um exemplo aí bem fácil da gente imaginar como é que funciona é como se fosse uma pistola de cola quente, que eu vou colocando as camadas da cola quente e essa cola vai secando e eu vou fazendo as camadas. Então, ao trabalhar com esse tipo de material, com filamento, é mais ou menos isso que está acontecendo ali dentro da impressora. Quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de impressão? A vantagem é que ela é muito fácil de ser usada, você faz ali o seu modelo e com alguma parametrização simples na impressora, quando você tem as peças com uma boa qualidade, é bem acessível, tanto a impressora quanto o material para se trabalhar, porém, ela é mais lenta, quer dizer que para eu fazer uma peça ali, ela vai demorar algumas horas ou até muitas horas, então ela é um processo bem mais demorado. Um outro tipo de impressão é a SLA, que é a estereolitografia. Aqui já funciona de uma forma bem diferente, através de uma resina, onde uma luz ultravioleta penetra essa resina e vai formando ali a peça que eu quero materializar. O resultado nesse tipo de impressão é muito mais rápido, ou seja, em poucos minutos ou horas eu consigo já criar esse objeto. Ele sai um objeto com muita qualidade de impressão, ou seja, os detalhes dele são muito finos, porém, as peças que são produzidas nesse tipo de impressora são peças pequenas, devido ao tamanho da impressora, e ela tem um custo pouco mais alto do que a de FDM. E um outro tipo de impressão é a SLS, que é essa sinterização seletiva do laser, onde é usado um polímero em pó, e aí o laser vai fixando, vai endurecendo essas camadas do pó, formando o objeto. Uma vantagem é que ele não necessita de nenhum suporte, porque quando a gente está produzindo, construindo algum objeto e ele tem algum vão, muitas vezes é necessário colocar um suporte nesse vão, se for um vão longo, e até as impressoras utilizam o material, algumas impressoras conseguem utilizar um material diferente para criar esse suporte, um material que derrete na água, para facilitar essa retirada do suporte, mas a LSLS, como ela é feita em cima de um pó, como se fosse um gesso, ela não precisa desse suporte. Essa aqui é muito comum, quando a gente vê, por exemplo, em shoppings, que fazem ali as mini-pessoas, né? A pessoa é escaneada, e aí em pouco tempo sai ali uma miniatura da pessoa ali para ela comprar. Bom, então eu vou tratar aqui basicamente do FDM, que é a impressora mais acessível, o tipo de impressora mais acessível, e o mais comum da gente encontrar aí para comprar nos laboratórios, né? Então aqui são dois tipos de impressora, né? Aqui é similar à Ultimaker que a gente tem no laboratório, e essa daqui é um outro tipo de impressora. Qual que é a diferença das duas? Ambas têm o controle X e Y aqui, onde a cabeça vai, a cabeça aqui da impressora vai depositar o material, né? A diferença é que essa daqui, o eixo X dela, quem vai controlar é o próprio cabeçote que vai subir ou descer. Já nesse outro tipo de impressora aqui, o eixo Z, que é o vertical, quem vai controlar é o prato aqui, a plataforma onde o objeto vai ser impresso, que vai descer ou subir, tá? Então, basicamente, os três eixos, X e Y, eles são controlados pela impressora, né? Por isso que ele é 3D, que ele não funciona só em duas dimensões, mas em três dimensões, controlado aí ou pelo prato aqui, pela plataforma que sobe ou desce, ou então pelo cabeçote que sobe ou desce aqui, controlado aqui por motores conectados a esses fusos aqui. E no bico da impressora, esses aqui é um esquemático que tem todo o detalhe, tipo, por onde chega o filamento, a parte que é aquecida da extrusora e o bico aqui por onde o filamento sai. Então, esse daqui é um detalhe aqui do conjunto do extrusor, por onde entra o filamento, onde tem um dissipador de calor, por onde ele desce aqui até ser depositado aqui na plataforma onde o objeto é criado. Então, aqui nesse modelo, ele mostra aqui que ele está fazendo uma camada, está fazendo camadas sobre camadas, né? Os softwares que são utilizados para fazer essa impressão, eles conseguem simular a impressão. Então, você consegue ver ali quantas camadas ele vai imprimir, ele simula o bico fazendo as camadas, porque você pode fazer algumas parametrizações para a impressão sair mais rápida ou mais lenta ou mais rígida ou não. Isso é tudo configurável no momento da impressão, tá? A precisão, a definição desse objeto final, ela é controlada basicamente pela espessura dessas camadas, que são impressas, né? Que são depositadas e também pela espessura de saída do filamento, né? Por um lado aqui do bico tem várias, tem uma dimensão de 6 milímetros, mas a saída dele pode variar. E aí, quanto mais fino, mais precisa. E quanto menor essa camada aqui, mais precisa sai o seu trabalho final, a sua impressão. E quando você vai colocar para imprimir, como eu comentei, você escolhe aí, você parametriza o preenchimento dessa peça e também as bordas dessa peça. Então, você pode escolher o tipo de preenchimento, por exemplo, aqui em hexágonos, em triângulos, em quadrados, e quanto por cento de preenchimento que você quer nessa peça. Então, se você quer uma peça que seja bem rígida, você utiliza aí um preenchimento maior. Cem por cento é até um exagero, mas é possível. Não é oventa por cento, oitenta por cento. Ou você coloca um preenchimento menor e isso vai fazer com que a peça fique mais leve, porque ela vai ter menos material, ela vai imprimir mais rápido e ela vai gastar menos material, mas ela vai ainda ter uma resistência muito boa. Então, esse nível de preenchimento depende realmente da necessidade da peça que você está imprimindo. Outro detalhe importante é a borda desse objeto. Então, você pode escolher, parametrizar a espessura dessa borda. E quando você parametriza essa espessura da borda, o shell, ele sempre vai deixar a borda mais grossa para o lado de dentro. Porque assim, a sua peça mantém a mesma dimensão, porém com a borda mais grossa ou mais fina. Então, não tem o perigo de você colocar uma borda mais grossa e depois, quando sai o objeto, ele está num tamanho diferente daquilo que é esperado. Então, para resolver isso, a impressora preenche a borda pelo lado de dentro aqui para manter o mesmo tamanho da peça. Bom, aqui, custos gerais, quanto seria para eu comprar uma impressora hoje em dia? Então, eu fiz uma pesquisa, as impressoras de baixo custo são algumas centenas de dólares. Então, para a gente, é um valor mais alto por causa do valor do dólar. Mas tem aí esses dois tipos de impressoras que você consegue comprar por aproximadamente 300 dólares. E as impressoras chamadas profissionais, ou impressoras que têm uma qualidade maior de impressão, a parametrização e tudo isso, elas custam aí na faixa de 2 mil dólares. Então, a gente vê que é um valor que, mesmo sendo em dólar, ele ainda é acessível. Dependendo daquilo que eu vou fazer com a impressora, com o meu objetivo, esse valor pode ser recuperado em pouco tempo. Bom, se por um lado, a impressora 3D, hoje em dia, ela é de fácil acesso, por outro lado, o outro lado da história, que é o quê? Como é que eu modelo esses objetos 3D? Eles também, hoje, são muito acessíveis. E isso aí, eu acho que até cria um desafio maior para a questão de propriedade intelectual, porque até um tempo atrás era um custo alto para poder fazer um escaneamento 3D. Então, hoje ainda, hoje é possível comprar escaneas 3D, estão na faixa aí de, variam de algumas centenas de dólares, até milhares de dólares, e aí são equipamentos específicos para fazer escaneamento 3D. Alguns se conectam aí no iPad, alguns são completos para fazer esse escaneamento. Mas, hoje em dia, com uma câmera comum e um software gratuito, é possível fazer esse escaneamento 3D e depois levar para uma impressora 3D e simplesmente replicar o objeto ali. Então, usando técnica de fotogrametria, eu até listei alguns softwares aí, você, com uma câmera comum, você tira várias fotos do objeto, de vários ângulos, circulando ali o objeto. E depois, essas imagens, você joga nesse software, são softwares free, e esse software vai combinar as fotos e já vai gerar um modelo tridimensional que você já pode exportar ali ou para uma ferramenta de modelagem 3D como Blender, ou já jogar na impressora para parametrizar e imprimir. E existem até softwares aí para smartphones. Tem o DisplayLand, que é justamente um aplicativo que permite você fazer um escaneamento 3D. Na verdade, o objetivo dele é mais criar uma rede social de compartilhamento de imagens 3D dos usuários, mas é possível usar esse software para fazer esse escaneamento. E aí, pessoal, eu também incluí aqui nesse material que vai ser disponibilizado para vocês, um conjunto de links para ferramentas e repositórios 3D. Como eu comentei, hoje em dia é muito acessível esse tipo de tecnologia. tem, por exemplo, o TinkerCAD, é uma plataforma na nuvem, você não precisa baixar, comprar, instalar nada, que até crianças conseguem fazer esses modelos tridimensionais de tão simples que é. E outras ferramentas também profissionais estão muito acessíveis hoje em dia, são fáceis de utilizar. Coloquei aqui também alguns links para esses softwares que eu comentei aqui de fotogrametria. Então, está indo aí nesse material. E também alguns softwares específicos para a utilização da impressão 3D, onde você faz essa parametrização dos objetos para enviar para a impressora. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de ter apresentado para vocês, sem entrar muito no detalhe técnico, porque a gente sabe que tem um público variado aí, só para ter uma ideia boa do que existe hoje em dia, do que é possível fazer e da acessibilidade. Tá bom? Muito obrigado, Ayanne. Passo a palavra aí de volta para vocês. Obrigada, professor Daniel, pela excelente apresentação. A visão geral a respeito da tecnologia nos permitiu conhecer um pouco mais das técnicas, custos e avanço na manufatura aditiva. Já temos algumas perguntas, elas serão feitas no final, após a apresentação do doutor Fabiano. e vamos na sequência. Eu passo a palavra ao Fabiano, que vai trazer um pouquinho as questões ligadas à API. Fabiano. Obrigado, Ayanne. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizá-los aí por esse evento extremamente interessante. Ao Daniel, à PUC Campinas e ao Mescla por contribuírem pela divulgação desse tema. A gente já vem acompanhando o avanço da impressão 3D, essas novas tecnologias. E, Daniel, eu te confesso que eu fico bem impressionado como as coisas vão girando ao passar dos anos. Eu até queria lembrar para todos que estão aqui nos assistindo e o Daniel sabe bem disso, que o precursor desse sistema de estereotografia na impressão 3D é o norte-americano, a Charles Chagul, que hoje é, hoje não, desde então, ele é o CEO de uma das maiores empresas de impressão 3D, que é a 3D Systems. E é interessante que isso, a primeira patente que ele obteve com o sistema de estereotografia para impressão e fabricação aditiva é de 1984. Até tem um número aqui para passar para vocês, a US 4575-330. Então, a gente vê que em 30 anos a revolução tecnológica nesse campo e que eu costumo até chamar de admirável mundo novo dessa tecnologia, porque é uma quebra total de paradigma e dentro do que o Daniel bem falou, a gente, é engraçado que talvez a cada, no início talvez a cada 50 anos ou um pouco mais, hoje a gente vai ter um tempo menor para essas quebras de paradigmas, né? Hoje todos nós estamos vivendo uma quebra de paradigma gigantesca por conta da necessidade de distanciamento social e participações em eventos como esse, né? Mas eu fico realmente muito impressionado desde quando eu comecei a estudar esse fenômeno da impressão 3D e as suas aplicações e implicações em relação aos direitos de propriedade intelectual, que é especificamente sobre o que eu vou abordar e dentro do entroito super esclarecedor do Daniel. Realmente eu fico impressionado como esse avanço ele está sendo cada vez menor em matéria de tempo, né? Em espaço de tempo, de modo que a gente agora então quanto operadores do direito e a necessidade de nos preocuparmos com esse desenvolvimento tecnológico e instrumentos e mecanismos eficazes de proteção nos fazem ter que refletir cada vez mais sobre isso. mas então de qualquer forma eu vou compartilhar também aqui com vocês uma breve apresentação para que a gente possa trocar uma ideia sobre como verificar e questionar e tentar responder as implicações da impressão 3D dessas novas tecnologias desses novos ambientes de mercado em relação aos direitos de propriedade intelectual. Eu vou começar aqui trazendo alguns casos judiciais e extrajudiciais que a gente já verifica há um bom tempo e vocês vejam aqui que a gente está falando de 5 anos. O primeiro caso que eu acho um caso extremamente interessante que é o caso que envolveu a cantora bem conhecida Kate Perry que fez uma apresentação na edição de 2015 do Super Bowl eu não sei se todos sabem mas duas questões duas características interessantes em relação a esse evento primeiro que é o evento que tem a maior audiência e visibilidade mundial em torno de 3 bilhões de pessoas assistem as edições do Super Bowl que são realizadas anualmente nos Estados Unidos no futebol americano então vocês podem imaginar inclusive os custos de merchandising nos intervalos desses eventos são altíssimos e até então a cada intervalo entre os 4 quartos a cada meio tempo a apresentações shows musicais etc essa edição de 2015 foi a primeira edição em que a NFL norte-americana vendeu espaço para um artista e a primeira artista a comprar esse espaço então pagar para se apresentar foi a Kate Perry ela fez um show todos aqueles que assistiram foi um show belíssimo todo colorido com diversos personagens etc e tal e dentre eles veio o conhecido Left Shark que eram dançarinos que acompanharam a Kate Perry numa determinada música e estavam fantasados de tubarões imediatamente a divulgação desse show um mexicano que reside nos Estados Unidos em Orlando mais precisamente fez um arquivo digital em CAD com a figura dessa fantasia desse tubarãozinho e disponibilizou num site conhecido que é o chamado Shapeways a venda para download desse arquivo para quem obviamente tivesse a possibilidade de imprimir um arquivo CAD desse boneco ao preço de R$24,00 R$25,00 certo bom os advogados da Kate Perry então enviaram e aqui está uma cópia do texto que foi enviado para o Fernando Sousa informando que haveria ali uma possibilidade de violação de direito de autor nos Estados Unidos o copyright etc e tal porque as fantasias estariam protegidas e a época até Fernando Sousa contratou um professor norte-americano de direito que disse olha não se aplica proteção de direito autoral para fantasias de mais a mais a Kate Perry até tentou registrar a marca Left Shark no SPTO não conseguiu não obteve êxito de qualquer forma esses produtos foram retirados à venda do Shapeways mas se vocês entrarem agora no Thingiverse que não tem um izinho ali vocês vão encontrar se vocês colocarem Left Shark continuarão encontrando arquivos CAD desta fantasia esse Fernando Sousa que tudo indica ele é um criador nato de arquivos CAD para reprodução impressão 3D de elementos conhecidos em 2013 um pouco antes veio o primeiro caso em que ele disponibilizou esse arquivo que vocês veem à direita que seria um doc para telefones celulares que todo mundo não precisa muita muito conhecimento para identificar como sendo o trono da conhecida e homônima série famosíssima série da HBO que é Game of Thrones e ele foi notificado pela HBO nesse caso a HBO tinha sim direitos autorais por esta obra e ele acabou retirando isso do ar de qualquer forma esse throne doc ele continua ainda à disposição em alguns sites existem diversos sites ali como o Daniel bem colocou que existem diversos mecanismos para trabalhar o sistema de impressão 3D a gente também tem diversos sites como eu vou mostrar aqui para vocês que vendem e disponibilizam arquivos CAD para download reiteradamente com violação de direito por penado intelectual esse caso é um caso extremamente interessante porque o Corey Wilson em 2013 ele criou através da empresa dele que é a Defense Distributed ele criou uma forma de fabricação de armas por impressão 3D e ele também tem as Ghost Machines que seriam essas impressoras 3D desenvolvidas por ele para fabricação das Ghost Gunners que são essas armas feitas por material plástico e que se vocês entrarem no site dessa empresa vocês vão verificar que ele consegue fazer hoje um fuzil AR-15 todo ele em impressão 3D que eu posso ter em casa na minha residência eu poderia estar produzindo um fuzil AR-15 o Departamento dos Estados Unidos norte-americano a juizou uma ação conseguiu uma medida restritiva e até a questão era relacionada não quanto a violação de direito de propriedade intelectual ou até mesmo alguma regra porque vocês sabem que a questão nos Estados Unidos de armamento ela é muito pujante e eu estava verificando agora enfim esse caso chegou até a alta corte e o Corey Wilson perdeu ele hoje está proibido já uma decisão desfavorável ele está proibido de produzir estas armas e também as impressoras mas o mais engraçado é que o Donald Trump fez um acordo com essa empresa e agora eu estava verificando que no início deste ano em janeiro deste ano a procuradora chefe do estado de Nova York anunciou que iria demandar a administração Trump por oferecer e por justamente ter feito um acordo com essa empresa para permitir a industrialização e a fabricação de armamentos por sistemas que eles chamam de ghost guns aqui é um exemplo de um dos fuzis que a gente pode fabricar com essa impressora criada esse sistema de impressão criada pelo Corey Wilson então esse é um caso que está tendo uma reverberação gigantesca nos Estados Unidos justamente por conta da administração Trump e em contrapartida a questão armamentista esse é um caso extremamente interessante que foi levado a juízo a BMW entrou com uma ação contra esse então se vocês acessarem na internet esse site turbosquid.com vocês vão verificar que ali se pode encontrar diversas diversos arquivos para download de fabricação aditiva por impressão 3D de tudo de todo e qualquer elemento que vocês possam imaginar nesse caso específico eram miniaturas de veículos da BMW e que estariam protegidos também porque muitos deles traziam marcas impressas muitos estariam protegidos por desenhos industriais e também a questão do trade dress que é o conjunto imagem do produto esse caso foi levado a juízo na Corte Distrital de New Jersey e houve um acordo e ele foi arquivado tá eu trago então a despeito disso alguns exemplos que nós podemos encontrar nesse nesse site né o TurboSquid que aqui vocês veem que é uma camiseta Lacoste que tem ali um custo de 44 dólares para fazer o download Daniel sabe que a gente já tem muitos sistemas de impressão 3D avançado então é possível hoje pelo método de fabricação aditiva conseguirmos reproduzir produtos de quaisquer materiais existentes inclusive alimentos existe hoje o fenômeno da bioprinting que já se estão fabricando por impressão 3D material de pele até uma parceria entre a L'Oreal e o Instituto Canadense para a produção de pele artificial para futuros implantes né e num segundo momento pele como se fosse uma pele humana mesmo então a gente vê como esse site começa a disponibilizar arquivos em que contém já questões diretamente relacionadas à propriedade intelectual no primeiro momento a gente viu infrações de desenhos industriais dos modelos dos veículos agora a gente começa já verificar o avanço atacando diretamente questões de direito marcário né e nós passamos então a estabelecer o elo de ligação bom se há esse e agora Daniel e Daniel trouxe uma informação extremamente relevante que eu confessei a ele que desconhecia no início das nossas conversas que é a possibilidade como Daniel colocou no início no início de tudo como dizia no início era o verbo as questões funcionavam a partir de um escaneamento que as informações eram passadas por uma máquina por computador e cujo software se alimentava disso e repassava para a impressão 3D que fazia a produção final e Daniel hoje trouxe uma informação extremamente importante e preocupante que é o fato de que nós podemos a partir de então fotografarmos o objeto em suas diversas formas em suas diversas dimensões essas fotografias serão passadas para um computador que já tem um software direcionado para realocá-las a uma forma específica que será reproduzida na impressão 3D então isso nos traz uma preocupação ainda maior porque antes era necessário um scanner um objeto específico ou um software CAD que pudesse reproduzir um desenho agora nós temos uma simples máquina fotográfica hoje não mais profissional mas atrelada a um telefone a um smartphone que existem aos milhares e talvez aos bilhões espalhados pelo mundo todo que vão fazer essa operação então quais passam ser as preocupações tanto daqueles que são titulares de direito de operação intelectual quanto daqueles que são os operadores ou até mesmo do poder judiciário que em última análise será quem tomará uma decisão a respeito de uma possível infração ou não e fará com que aqueles que estejam infringindo direitos venham a responder por esses atos eu acho que é interessante a gente identificar e dentro mesmo do que o Daniel falou que nós temos uma capacidade de fazer cópias exatas e Daniel vai confirmar isso que no sistema de fabricação aditiva a perda de material passa a ser quase a 1% do que nós temos de perda de material próxima de um sistema tradicional de fabricação como a fabricação tradicional substrativa o baixo custo e investimento inicial fica muito menor Daniel trouxe aqui exemplos de impressoras que estão sendo adquiridas impressoras residenciais claro com um tipo de modelagem e de sofisticação de produto final acabado bem menor do que uma empresa profissional e nós temos hoje duas empresas que inclusive vendem produtos aqui no Brasil que é a Stratasys e a 3D Systems que eu já mencionei para vocês mas a custo baixo que a gente pode ter aqui ou aqui na nossa residência ou no nosso ambiente de trabalho não há um espaço muito grande para a produção porque a produção em grande escala ela poderá ser feita num espaço muito menor a mobilidade eu posso levar essa impressora dependendo do tipo e aqui eu estou falando de violação de direito de propriedade intelectual eu posso fazer qualquer objeto pequenininho que contém ali uma imagem que esteja protegida por um direito de autor que possa ter ali como exemplo de um sapato da Chanel uma marca eu não preciso de grandes espaços e eu posso ter mobilidade e um outro elemento que eu reparei quando passei a estudar essa questão eu vou vendo a impressão 3D e as violações de direito de propriedade intelectual é a ausência total de repressão alfandegária de fronteira hoje nós temos as questões de fronteira de direito de propriedade intelectual muito grande tanto é que nosso regulamento aduaneiro prevê especificamente a possibilidade da autoridade alfandegária fazer apreensões de produtos que contenham marca imitada ou falsificada então há uma preocupação do órgão fiscalizadora de combate ao contrabando e outras medidas com repercussões tributárias e também proteger a propriedade intelectual especificamente no campo das marcas com a impressão 3D essa repressão simplesmente ela deixará de existir por quê? porque eu não vou ter mais nós não teremos mais o transporte de produtos contrafeitos de pirataria de produtos falsificados nós teremos pontos de fabricação de produtos que podem violar direitos de propriedade intelectual e até trouxe aqui exemplo do que o Daniel também tinha apontado alguns enfim objetos impressores 3D essa da 20 minimaker até o Daniel depois nas respostas as perguntas que já existem se não me engano eu sei que esse é até um projeto de uma empresa norte-americana para um projeto infantil essas impressoras para a produção de brinquedos em casa as crianças poderem produzir aquilo que tem interesse naturalmente objetos quaisquer que não violem direitos de propriedade intelectual achei até aqui um exemplo de uma impressora vendida comercializada aqui numa loja brasileira essa é uma impressora também de baixo custo e isso são informações que tem um ano não mais que isso bom o Pirate Bank todos conhecemos como o o maior contra-fator de pirata de músicas do mundo também havia anunciado em determinado momento que iria colocar à disposição para download arquivos que violassem direitos de autor imagens pessoas enfim formas físicas de personagens conhecidos para download e aí eu passo a trazer aqui para a gente tentar imaginar como poderia ser uma solução para enfrentar esse admirável mundo novo do sistema de fabricação aditivo ou o popularmente conhecido a popularmente conhecida impressão 3D e eu deixo aqui para vocês um livro que eu gosto sempre de citar porque é um livro que eu achei extremamente interessante porque ele aborda e é como a música ficou grátis ele aborda o início do ambiente de pirataria da indústria fonográfica e essa obra feita por Stephen Witt que é um jornalista norte-americano bem conhecido ela é extremamente interessante porque ela parte e eu acredito que a gente possa aplicar o aprendizado que a indústria fonográfica teve com relação a isso no sistema de impressão 3D guardadas as devidas proporções naturalmente mas eu acho extremamente interessante porque aqui nesta obra e a experiência vivenciada pela indústria fonográfica trouxe primeiro como isso pode acontecer e o que não se deve fazer não necessariamente deu-se uma resposta do que se deveria ser feito mas sobre o ponto de vista da negatividade ou da negação é não façamos isso existiam 3 atores nesse processo eu não vou fazer aqui um spoiler mas vou dizer para vocês como essa obra foi montada foi equacionada a partir de de um instituto alemão que criou que foi o inovador o instituto Fraunhofer para circuitos integrados foi o instituto Fraunhofer que criou o arquivo digital de música MP3 e que não conseguia divulgar não conseguia divulgar depois passou para MP4 e a música foi avançando chegando hoje as plataformas que todos nós conhecemos que não são mais plataformas de 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 reprodução de música se não de streaming então de transmissão de arquivos digitais junto a ele um funcionário de uma grande indústria de uma grande fábrica de da indústria da indústria fonográfica que é quem produzia a partir de um de um objeto de uma matriz musical gravada no estúdio que era enviada para essa indústria e ela fazia a fabricação dos CDs e é muito interessante porque este funcionário gostava de de informática e ele ficou muito envolvido com a pirataria porque ele que passou a copiar e piratear aqueles aqueles CDs de músicas originais que eram enviados para lá para a produção comercial em grande escala e o terceiro personagem desse dessa obra envolveu um grande empresário da indústria fonográfica que havia passado nos mais altos cargos de todas as grandes empresas então existentes a Polygram a Sony enfim e tantas outras a RCA e por aí vai e se deparou com o advento da pirataria musical da indústria fonográfica e o que fazer para combater esse esse descalabro de 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 difusão de pirataria no meio musical ele resolveu atacar e todos aqueles que tem um pouco mais de idade lembrarão que durante muito tempo nós comprávamos um aparelho que se chamava reprodutor de CD e de DVD os computadores também faziam isso aqueles antigos desktop eu colocava desktops eu colocava ali o meu CD com várias músicas e eu podia reproduzir no outro CD que eu comprava uma matriz de CD virgem eu reproduzia até aí não há nenhum ilícito porque eu poderia estar fazendo isso para uso privado do copista que é uma das exceções da nossa lei de direito autoral mas na verdade esses equipamentos essas tecnologias de reprodutores CDs e DVDs não foram criados nem concebidos para a violação eles passaram a ser usados para isso é que nem aquela pergunta é que quem defende a indústria armamentista é que diz as armas não matam quem mata é o homem então na verdade as armas são feitas para alguma coisa mas elas precisam ser manejadas para atingirem o resultado e neste caso o que pensou este empresário poxa eu preciso atacar justamente a indústria que reproduz esses DVDs a partir de equipamentos criados e fabricados e confeccionados por elas e ele demandou judicialmente essas grandes empresas que então fabricavam esses equipamentos e não obteve sucesso e então foi quase que um tiro no pé eu lembro que envolvendo aqui uma questão de direito autoral todos vão lembrar que Roberto Carlos tentou tirar do ar uma biografia não autorizada mediante uma ação judicial e foi o maior erro da vida dele porque no dia seguinte a biografia dele estava disponibilizada em todos os sistemas até então existentes por whatsapp por e-mail por plataformas digitais enfim são aqueles é o revés da ação é a reação negativa eu trago aqui são informações um pouco mais defasadas mas de qualquer forma a gente tem que se preocupar com justamente algumas situações que a impressão 3D nos traz de diferenças com relação a forma tradicional que nós temos hoje de infração de direito de propenagem intelectual onde a gente identifica uma tecnologia que reproduz algo que é objeto de patente um produto que reproduz uma forma que é objeto de um desenho industrial um sinal distintivo que reproduz uma marca que está registrada um personagem que está violando um direito autoral uma música que viola uma obra autoral este universo passa a ser muito maior porque nós não passamos a ter apenas uma se não tantas e várias violações ao mesmo tempo a partir de um único objeto e a partir de um único sistema de produção em larga escala inclusive bom e a o que quais podem ser as medidas e aqui trago por exemplo ampliação do acesso às impressoras 3D com redução de valor de mercado dos custos de matéria-prima será que a acessibilidade ao objeto da impressão 3D poderá coibir a infração será que a disponibilização dos equipamentos para uso de cada um poderá fazer com que nós tenhamos acesso maior a esse tipo de produto sem a necessidade de querer violar o direito de terceiro essas são situações que eu acho que a gente tem que se preocupar especificamente com relação a quem está preocupado com a não violação de seus direitos de proponato delitoal eu trago aqui uma patente interessante da Disney que é um método para operar uma impressora 3D para limitar a cópia não autorizada e fornecer autenticação de objetos 3D impressos a partir de modelos autorizados fabricados em impressoras 3D o que está sendo muito comum nós estamos verificando verificando isto com relação às empresas de tecnologia e a preocupação delas é fazer quase como nós encontramos os exemplos da indústria de software onde se adquirir uma licença se adquire uma licença para utilização de um determinado programa de computador limitada ao número de usuários então eu posso comprar uma licença para usar um software limitado a 3 máquinas a partir da 4ª máquina esta licença está bloqueada algumas empresas de tecnologia tem pensado em eu crio um arquivo CAD para ser impresso por exemplo a Matel pensou isso para as bonecas Barbie eu vou criar um arquivo CAD para imprimir um determinado número de bonecas Barbie além de disponibilizar uma impressora fabricada por mim Matel para que o meu consumidor possa reproduzir a imagem semelhança àquela boneca que também está limitada por um código uma autenticação limitadora de uso isso poderia resolver um exemplo desses como é o exemplo da Disney Disney também trabalha a possibilidade de que os arquivos CAD não se comuniquem com outras impressoras ou seja se eu comprei um arquivo CAD para produzir um exemplar de um boneco do Mickey eu só poderia utilizar uma impressora da Disney e aí fica a pergunta isso resolveria o problema? Daniel vai me dizer que não e nós vimos que não porque eu posso pegar aqui o meu celular eu posso tirar várias fotografias daquele boneco Mickey que eu acabei de imprimir numa impressora original da Disney para a qual houve uma exaustão de direito de propriedade delectual fazer diversas fotografias em várias dimensões enviar para aquele software que eu já tenho na minha máquina instalada que vai me criar um arquivo que eu vou poder divulgar difundir para quem eu quiser para imprimir em qualquer das impressoras 3D que eu ver o mesmo boneco que partiu da Disney e é um boneco protegido por um direito de propriedade delectual e eu começo a gente começa a verificar e eu trouxe aqui para vocês que nos últimos seis meses do ano passado já havia mais de 500 patentes envolvendo o método de impressão 3D requeridos no escritório de patentes norte-americano bom então a partir disso e nesse nesse rol de personagens nesse rol de figuras parcelares de participantes deste admirável mundo novo e dentro dos mecanismos legais que nós dispomos é que eu faço a pergunta e tento aqui trazer para vocês algumas orientações de como quem poderá responder ou de como os titulares de direito de propriedade intelectual poderão buscar uma solução justa para os seus problemas então vamos começar pelo básico quem produz o que a matéria-prima para impressão matéria que será utilizada essa pessoa que produz matéria-prima será responsabilizada obviamente que não porque não há responsabilização mesmo pelo fato da produção de matéria-prima seja na lei da propriedade serial seja na lei de direito autoral seja no código de defesa do consumidor e essas poucas ressalvas que eu fiz do artigo 8 ao artigo 12 são responsabilidades pelo fato do produto serviço e proteção à saúde e segurança causadas por falta ou falha de informação quanto à matéria-prima e os seus impactos não quanto ao uso da matéria-prima para impressão 3D aqueles que fabricam as impressoras escâneres 3D e Daniel agora teria que adicionar a Apple a Samsung a Motorola e tantas outras e quem produz equipamentos ou smartphones que são máquinas fotográficas responderão por isso porque faz porque criaram um equipamento que hoje pode ser utilizado para cometer um ato ilícito uma infração de um direito de propriedade intelectual por meio de uma impressão 3D não não há nenhuma responsabilização no nosso sistema jurídico aqueles que criam os arquivos arquivos perdoem arquivos 3D CAD ou STL que são os estereolitografia não há responsabilização ele só criou o dispositivo ele só criou o arquivo claro ele pode vir a responder depois por disponibilizar ainda para a matéria prima de impressão eu primeiro a primeira a gente trata daquele que produz porque veja que a propriedade natural é interessante ela traz uma responsabilização independente de quem fabrica e de quem comercializa o que é importante porque eu tenho dois elos de ligação de infração e cada um deles pode ser responsabilizado de forma independente nessa mesma sistemática do nosso ordenamento jurídico quem vende a matéria prima precisa ser responsabilizado ou seja quem vende o metal ou aço para utilizar na indústria armamentista ou quem vende o plástico para ser utilizado hoje na confecção de um produto para fabricação tradicional que possa violar um direito propinacional não assim mesmo quem vende os equipamentos não vai ser responsabilizado os arquivos 3D CAD ou STL aqui a gente começa a ver uma modificação no paradigma se a venda não se a venda tiver caráter econômico do arquivo e esse arquivo violar um direito de propriedade intelectual eu começo a verificar que já pode haver imposições de ordem tanto na lei da propriedade intelectual tanto na lei de direitos autorais quanto no código de defesa consumidor especificamente pela questão da responsabilidade pela fabricação do produto então lembrem que quem produz o arquivo CAD quem criou o arquivo CAD necessariamente pelo ato fato de criar não responde agora se ele criou e vende ele passa a responder obviamente que quem vende um produto e um objeto acabado por uma impressão 3D que viole um determinado direito para o cadáver industrial essa me parece a figura mais fácil de se enquadrar no ponto de vista legal e aqui estão todos os artigos da LPI leia-se-lei da propriedade industrial que fala tanto na infração de direito de desenho industrial quanto direitos de marca e também concorrência desleal nas leis de direito de autor na lei de direito de autor e também no código de defesa do consumidor quem é que disponibiliza esses materiais quem tem acesso a matéria-prima e também disponibiliza assim como vende não vai ser responsabilizado da mesma forma com as impressoras 3D scanners e material e máquinas fotográficas também não serão responsabilizadas vejam porque é importante a gente tratar isso porque é rigorosamente o exemplo que foi vivenciado na indústria fonográfica na obra de como a música ficou grátis naquele naquele período naquele acontecimento se resolveu atacar quem fabricava as máquinas que rebrusaziam os CDs aqui não vai se atacar quem fabrica a máquina fotográfica as impressoras e os scanners mas quem disponibiliza sob qualquer meio modo ainda que sem intuito econômico o arquivo 3D CAD OSTL então tanto a venda quanto a disponibilização sem intuito econômico é passível sim de responsabilização quer na forma da lei da procurada industrial quer na forma da lei do direito de autor quer também no código de defesa do consumidor que é uma questão um pouco mais de direito de estado tanto quanto a direito privado eu acho interessante também a responsabilização de sites hospedeiros intermediários de arquivos 3D Thingiverse TurboSquid e uma dezena ou centenas de tantos outros que podem e disponibilizam e até mesmo vendem arquivos para download se vocês entrarem agora no Thingiverse vocês vão ver infração de direito autoral aliás entrei há pouco e vi aqui um packzinho com oito personagens de Star Wars com arquivos CAD disponibilizados para download a venda para a produção desses bonecos parece-me clara a responsabilidade por esse ato quem utiliza o que para que quem utiliza matéria-prima mais uma vez não tem responsabilização quem imprime ou na verdade quem produz as impressoras os scanners e agora as máquinas fotográficas não se responsabiliza quem quem produz os arquivos 3D da mesma forma e que utiliza para isto a quem produz quem vende quem disponibiliza e quem utiliza os arquivos para produzir um objeto 3D vai ser responsabilizado sim por quê? porque ele está sendo o produtor final não importa se ele utilizará isto muitas vezes é comum perguntar mas se eu imprimir um bonequinho para deixar na minha casa será que eu estou violando o direito de propriedade intelectual pode-se dizer no primeiro momento que não mas será que a lei será que o sistema jurídico brasileiro já que é o que a gente está tratando aqui se preocupa nesse tipo de produção para uso privado do copista como diria a lei do direito autoral será que as as grandes marcas vão aceitar por exemplo que eu imprima uma capinha para um celular específico e coloque lá atrás a marca da Apple ou da Samsung ou qualquer outra porque eu vou usar no meu celular mas eu fiz a partir de um método de fabricação aditiva por que a gente tem que quebrar um paradigma com relação a isso porque no método de fabricação tradicional eu sou obrigado a ir a uma loja adquirir um produto protegido por uma determinada marca e ali haverá exação de direitos coisa que eu não alcanço aqui aqui eu não vou mais a loja adquirir esse produto eu vou produzir esse produto em casa da mesma forma sites hospedeiros intermediários de arquivos 3D CAD STL neste caso a ausência de responsabilização dos sites pelo fato da utilização por terceiros na produção 3D é diferente de disponibilizar aqui o que nós estamos tratando utilizar eu estou utilizando um site veja o exemplo do mercado livre lá quem diga que o mercado livre não se responsabiliza pelo fato dos anúncios de produtos piratas isso é muito comum acontecer por isso que o mercado livre tem o PPPI programa de proteção da propriedade intelectual então ele lá vai e adota as medidas necessárias quando as denúncias forem feitas estabelecimentos comerciais que produzem material 3D a responsabilização é pela venda Daniel até trouxe o exemplo dessas lojas que existem em shoppings não sei se aqui no Rio Grande do Sul já existe mas sei que em São Paulo existem que vai lá é feita uma fotografia de corpo da pessoa e logo logo é feito um bonequinho né e terminando como eu falei as mudanças de paradigmas são muito relevantes hoje nós estamos extremamente impressionados com os mecanismos de impressão 3D com o avanço dessa tecnologia Daniel trouxe o exemplo da estereotografia que é muito lenta me lembro da da Denet Pellig que é uma é uma é uma designer de roupas israelense e que produziu a produziu o vestido que foi utilizado por uma para-atleta na 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 cerimônia de de abertura da Paralimpíadas aqui no Brasil ela fez uma linha inteira dentro dessa 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 linha do que Daniel falou ela fez a linha inteira de roupas de uma coleção dela por impressão 3D que levou uma semana para ser produzida e eram poucas peças mas se a gente voltar no tempo a pergunta que eu deixo para já que nós estamos aqui tão preocupados com este fenômeno da impressão 3D e se os mecanismos que estão disponibilizados hoje a nossa a a palma de nossa mão quanto a a proteção a eficácia protetiva dos direitos de propriedade intelectual para combater esse tipo específico de de conduta eu indago para vocês qual teria sido a preocupação dos nossos colegas da área da propriedade intelectual advogados partes operadores do direito titulares de obras autorais de livros e de qualquer outra outra forma de apresentação que pudesse ser replicada por exemplo quando da da invenção e da criação da máquina xerox não tenho dúvida que deve ter sido uma preocupação gigantesca porque era uma inovação absoluta época de modo que qualquer coisa poderia ser reproduzida e fotografada e tirada ali naquele exato momento e as pessoas passariam a deixar de comprar livros passariam a deixar de ter acesso a quaisquer elementos visuais mais protegidos por direito de propriedade intelectual como os livros eram os talvez o maior exemplo da época por conta da máquina xerox e a gente viu isso e nós vimos que isso acabou não acontecendo esse fenômeno não se alimentando desse tipo de conduta e a máquina xerox está aí como um instrumento que facilitou a nossa vida naturalmente pode ser utilizada com fins exclusivos como qualquer coisa esse computador que está aqui na minha frente esse celular que está aqui na minha frente mas a grande verdade é que se nós vamos voltar no tempo e tentarmos buscar qual era a preocupação dos advogados da época dos operadores de direito de propriedade intelectual e dos titulares de direito de propriedade intelectual nós vamos talvez verificar que a preocupação continua sendo a mesma e o direito vai se amoldando aos fatos as leis vão se amoldando aos fatos porque não é o fato que se amolda a lei e nós certamente teremos se não temos já instrumentos legais disponíveis eficazes no combate a esse tipo a esse novo paradigma de comércio que está por surgir e avançar mais fortemente a partir da próxima década é natural esperar que o sistema vai se adaptar a lei virá para se adaptar aos fatos e nós teremos sim talvez como já temos a possibilidade de atacar mais fortemente esse tipo de situação então queria agradecer mais uma vez a todos e dizer que está sendo uma grata satisfação participar desse evento e mandar um abraço a todos e muito obrigado obrigada Fabiano pela excelente apresentação nos fez pensar nossos desafios para conciliar os interesses morais e econômicos dos envolvidos e o máximo aproveitamento da tecnologia a gente vai dar sequência ao nosso debate a Kelly vai avançar com as perguntas que foram enviadas via chat durante as apresentações passo a palavra a Kelly boa tarde pessoal então nós vamos dar início a sequência das perguntas nós recebemos diversas perguntas aqui tanto para o Fabiano quanto para o professor Daniel então eu vou passar já de pronto a palavra para o Daniel com a primeira pergunta deixa eu só encontrar aqui professor Daniel qual a precisão bico material recomendada para evitar a impressão de hastes de sustentação quando imprimir superfícies inclinadas ou arredondadas passando para ti então Daniel obrigado Kelly olha só Matheus isso aí vai depender muito cara da sua impressora do material que você está usando tá porque a gente sabe que o filamento quando ele fica exposto ao ambiente ele acaba absorvendo ali as impurezas a umidade varia de impressora para impressora tá normalmente o bico mais fino ele vai secar mais rápido porque ele vai a extrusão dele vai ser mais fina então ele tende a secar mais rápido e com isso você consegue aí uma superfície inclinada sem necessidade de apoio tá mas o que que eu te sugiro cara eu vou postar aqui no chat um link de um modelo que está lá no Thingiverse tá é um modelo de testes e você imprime esse modelo de testes e ele tem ali várias inclinações e aí você imprimindo esse modelo você consegue ver como que o seu filamento e a sua impressora até quando ele consegue ele consegue uma boa definição dessa impressão aí tá se você olhar o modelo aí ele tem cilindros ele tem as artes então com esse modelo de teste dá pra você ter uma boa ideia aí até quanto que a sua impressora e o seu filamento conseguem chegar aí de precisão Obrigada Daniel tem uma segunda pergunta aqui que é do Luiz qual o material recomendado para impressão de peças mecânicas tipo eixo Então Luiz no caso de peças mecânicas onde elas vão ter assim uma forte um esforço grande e também podem estar ter muito atrito vão aquecer o ideal não é usar o PLA que é esse filamento mais comum que é o mais fácil de usar é melhor que você utilize ou ABS ou PETG tá que eles têm uma resistência maior ao calor e também o PETG ele tem uma boa resistência resistência mecânica você pode dobrar ele assim várias vezes que ele vai dobrar e ele vai ainda suportar então eu sugiro esses dois materiais para você aqui tem uma outra agora que foi postada como anônima a pessoa não se identificou mas a pergunta é a impressão 3D já está presente em linhas de produção já é uma realidade na indústria quais setores estão mais próximos de implantar com força essa tecnologia é legal olha só é algumas linhas de produção já utilizam impressão 3D existe impressão 3D de aço então a extrusão ele solta um pó de aço e com laser ele derrete o aço no bico e ele já vai formando as camadas de aço qual que é a questão da indústria que para você você precisa de uma linha de produção e de custo o menor possível então normalmente a impressão ela é utilizada mais para você criar protótipos e validar peças ou criar peças de substituição peças de reposição você não encontra mais aquela peça no mercado você vai e imprime aquela peça mas a gente sabe por exemplo que a GE está utilizando a impressão 3D para imprimir peças enormes lá de motores então sim existe isso tem montadoras de veículos também que imprimem partes de plástico dos carros com impressora 3D então sim já é uma realidade a tendência eu acredito que com com a queda de custos de uso desse tipo de tecnologia as indústrias vão adotar isso ainda mais além disso uma outra frente que vem vindo aí o Fabiano até comentou é de bioprinting né então é possível imprimir tecido humano memíscos já estão sendo impressos tem aí uma grande dificuldade um grande desafio ainda que é a questão como é que eu vou imprimir uma célula né como é que eu vou nutrir esse essa célula esse tecido como é que eu vou deixar ele nutrido com oxigênio oxigenado então ainda tem esses desafios mas tem muita pesquisa nesse campo eu acredito que em breve a gente vai ter grandes novidades se eu não me engano em Israel teve uma impressão de um coração do tamanho de um coração de rato que ele ainda não bombeia por si o sangue mas o pessoal já está tem muita pesquisa avançada nessa linha obrigada de novo Daniel então temos uma última pergunta aqui também que é também a pessoa enviou de forma anônima para impressão de peças com maior resistência à flexão é melhor imprimir com o bico maior e menos camadas ou bico menor e mais camadas bom eu acho que aí vai depender mais do preenchimento dessa peça e da espessura da borda lógico que vai depender da peça que ele está imprimindo às vezes a peça ela é fina e não tem como preencher então acho que vai depender muito da peça se quiser me mandar um e-mail aí a gente troca uma ideia mas eu sugeriria uma camada mais estreita para ele poder ter uma ter várias camadas e aí deixar mais rígido então obrigado de novo Daniel pela excelente palestra pelas perguntas pelas respostas aqui às perguntas então agora eu vou passar também as perguntas para o doutor Fabiano Fabiano como é que é oi desculpa posso já fazer uma pergunta para o Fabiano claro pode sim obrigado obrigado pelo convite obrigado a todo mundo que veio participar quem quiser entrar em contato ele está aí Fabiano muito esclarecedor a sua fala gostei muito eu queria fazer um comentário primeiro assim que hoje em dia o pessoal compara a impressora 3D com o torno porque até então o torno era uma máquina capaz de se reproduzir com o torno você construiria outro torno e hoje com uma impressora você quase constrói a outra impressora faltam algumas partes ali mas muita coisa é possível fazer isso mas a minha questão é a seguinte você comentou aí da música do livro de filmes mas esses são produtos digitais já os objetos de impressão 3D eles são meio que uma mescla porque ele tem a parte do OBJ ou STL que é digital então você pode comparar com um arquivo de música ou um livro e você tem a peça física que aí você pode também comparar com o tênis da Nike pirata alguma coisa assim então você tem lá o Windows pirata e o tênis da Nike pirata será que a gente encaixa o 3D nesses dois mundos no virtual e no físico ou seria interessante pensar em uma forma única para proteger o digital e o físico nesse caso então estou passando para ti Fabiano obrigado Kelly obrigado Daniel pela pergunta veja é extremamente interessante o exemplo que eu trouxe do livro era mais relacionado também a tentarmos entender como o fenômeno se verificou naquele momento e quais as soluções que foram buscadas nesse teu exemplo sim nós temos dois tipos de violação na verdade nós temos uma violação sob dois instrumentos diferentes vai ser a violação daquele que criou o arquivo CAD que disponibilizou o que vendeu que também está violando o direito de programação intelectual porque o arquivo CAD só ele em si não viola nada ou seja se eu crio um arquivo CAD deixo aqui paradinho na minha máquina eu não estou violando nada porque eu não fiz uso dele no momento é que eu disponibilizo ele a alguém para que se alguém produza o tênis da Nike eu tenho que ser responsabilizado por isso porque porque eu vou ser responsabilizado como criador seria mais ou menos como um fabricante do produto eu dei o know-how de produção e esse know-how foi feito numa impressão 3D então eu teria sim a responsabilização daquele que disponibilizou ainda que gratuitamente esse arquivo se disponibilizou com venda mais fortemente e daquele que produziu efetivamente o tênis e o colocou sobre qualquer meio modo no mercado seja para uso dele seja para uso de terceiros etc e tal e por que para uso dele? veja que foi o exemplo da capinha que eu coloquei hoje eu sou obrigado a ir numa loja da Nike vou adquirir o produto a ver a exação de direitos a programa intelectual foi tutelada pela exação de direitos que é o pagamento veio a contraprestação financeira se eu produzo para o meu uso próprio eu não preciso mais utilizar eu não preciso mais o mercado adquirir um produto a mais mas nesse caso é difícil a gente conseguir sim Daniel hoje com os meios que nós dispomos de tentar linkar tudo numa coisa só e tentar a partir da proteção ao programa intelectual estabelecer um mecanismo de forma de que isso de que isso não possa ocorrer veja o exemplo que eu trouxe da máquina da patente da Disney eles querem na Disney fazer com que tu compre o arquivo deles e produz apenas uma impressora da Disney como a Mattel também está fazendo e que talvez como outras empresas o farão isso cria um problema a pessoa vai ter que comprar uma impressora ou a pessoa terá que fazer por exemplo um take away que hoje está sendo muito comum em época de coronavírus eu vou ter o arquivo vou mandar lá para uma impressora de uma loja da Disney que tem aqui no shopping de Porto Alegre e vou lá buscar não faz muito sentido é a mesma coisa que ir lá comprar o produto acabado então o sistema que eles têm olha eu só posso imprimir esse arquivo numa impressora da Disney o que que obriga o consumidor a comprar uma impressora da Disney mas também não elimina o fato do consumidor mais tecnologicamente avançado de fotografar todo o bonequinho e começar a reproduzir em larga escala então assim é difícil a gente conseguir linkar e criar um mecanismo de bloqueio o software hoje tem um mecanismo de bloqueio a gente consegue as empresas de software conseguir em determinado momento limitar o uso de licenças fazendo cair outras licenças eu não sei se essa essa limitação não vai funcionar Daniel e por isso que a gente não vai conseguir linkar tudo numa coisa só porque ainda que eu limite o arquivo nada impede que alguém consiga reproduzir isso de outra forma por outros meios como que tu trouxe agora o interessantíssimo das máquinas fotográficas porque até então eu teria que ter um scanner se eu não tivesse um scanner se eu não dominasse um scanner eu não conseguiria fazer isso agora com máquina fotográfica com software que faz tudo isso para mim talvez a gente eu me coloco eu como um neófito nessa questão tecnológica mas talvez um jovem hoje com 15 anos daqui a 3, 4 anos vai saber mexer nisso como mexe num TikTok no Instagram é algo parecido é muito mais fácil a facilidade que eles têm de manejar essas informações é muito maior então esse teu questionamento é interessante porque ele nos coloca no método tradicional de repressão do seu ponto de vista de atuação do processo judicial das medidas de repressão etc e tal mas a gente está no mundo novo a gente está no mundo novo eu vou te encontrar Daniel daqui a 5 anos na Austrália eu vou te mandar um arquivo CAD Daniel imprime aí distribui para os teus amigos um tênis Nike que eu consegui fazer aqui e aí eu fiz uma reprodução aqui já violei direito da Nike aqui pegando o exemplo da Nike mas pode ser qualquer outro dentro do teu questionamento te mandei por um por um e-mail ou por por WhatsApp chega na hora o e-mail também chega na hora tu abre lá independentemente do fuso horário que tu estiveres vai imprimir e vai disponibilizar olha pessoal tem aqui pode usar não precisa nem pagar eu vou dar para vocês é muito complicado é muito complicado as empresas terão que realmente adotar talvez talvez a a forma de nós pensarmos esse novo modelo de negócio não seja do seu ponto de vista da repressão e se não de um uma nova roupagem que as empresas terão que ter com relação aos seus produtos elas terão que facilitar talvez e ainda mais hoje que a gente está vendo isso para não me adiantar muito nesse questionamento que a gente está vendo isso com o coronavírus como o nosso o nosso mundo dos negócios mudou essas plataformas virtuais de venda de e-commerce meu Deus eu até não sei se se confirma mas um amigo de São Paulo disse que comprou um produto pela Amazon chegou no dia seguinte poder levar levar três dias chegou no dia seguinte então a coisa está sem mudou mudou tudo talvez talvez as empresas sim tenham que criar novos mecanismos para evitar porque se não houver isso com a experiência que tem aí no FabLab da mescla sabe vocês conseguem alcançar o tamanho dessa coisa o que ela nos permite fazer para o bem bioprinting e para o mal ou não obrigada Fabiano passar aqui para uma segunda pergunta podemos falar em limitação de DPIs para impressão de uso privado sem finalidade de lucro aqui contextualizando DPIs no caso seria pontos pontos por polegada quanto mais pontos mais definidos está o objeto então nesse quase digamos baixa um pouco mais baixa qualidade enfim uma limitação que possa ser utilizada de um ponto de vista privado sem finalidade de lucro Bem a grande questão é nesse nesse modelo eu não vejo muito a finalidade de lucro salvo para direitos de autor eu posso reproduzir alguma coisa para uso privado do copista isso a lei me traz como uma exceção a proteção do direito autoral lembrando que é de pequenos trechos então eu num livro eu tenho que definir o que são pequenos trechos de um livro e além disso dizer que eu estou copiando isso para meu uso privado como é que eu vou definir o que são pequenos trechos de um boneco do Mickey se eu imprimi só a cabeça para botar como peso de papel na minha mesa segundo não não vejo que a menor qualidade de impressão interfere no fato da reprodução em si e atribuo o exemplo de um produto de péssima qualidade como um calçado que imita uma marca famosa que a sola pode se desprender em dois dias de uso a qualidade do material implica necessariamente num uso menor no espaço de tempo mas a violação do direito de propriedade intelectual está ali latente gritante porque a marca foi indevidamente aposta nesse produto né então se eu bem entendi a pergunta eu não vejo essa falha de produção como uma uma isenção para fins de infringência ou infração de direito proclinário industrial e eu acho que esse tema de limitação de uso para o copista pode não se aplicar para produtos que violem direito de autor em impressão 3D lembrando mais uma vez o caso que eu citei que eu acho que isso me parece extremamente preocupante sim eu fabricar uma capinha de um celular e colocar uma marca famosa que não me leva mais ao mercado tradicional a adquirir o produto desta marca e não exaurir os direitos estou usando para mim né é para meu uso mas eu estou deixando de de fazer uma contraprestação para o titular do direito autoral que que precisa ser remunerado e eu entendo isso como uma violação de um direito de PI Obrigada temos uma outra pergunta aqui também anônimo Fabiano tendo em vista a capilaridade da tecnologia já que o produto pode ser impresso sem grandes dificuldades em qualquer região quais as dificuldades enfrentarão os detentores de PI a primeira delas muito obrigado pela pergunta também mais uma pergunta interessante a primeira delas é a identificação identificar de onde partiu essa infração porque no mercado tradicional a gente encontra o produto à disposição a gente conhece o fabricante que está ali infringindo uma patente nós conseguimos encontrar um determinado uma determinada da obra nos vendedores ambulantes que violam direitos autorais então o local está mais fácil de identificação nesse exemplo que eu coloquei para vocês que Daniel vai morar na Austrália eu vou mandar para ele um arquivo é pouco provável que o titular do direito de propriedade industrial consiga chegar a mim talvez consiga chegar no Daniel porque o Daniel foi quem produziu e colocou o produto ali distribuiu de seus amigos talvez os seus amigos passem a distribuir a informação por WhatsApp para dizer que o Daniel é um grande é é é experte na impressão 3D que faz tênis de qualquer marca etc e tal e talvez com a difusão dessa informação isso chegue a um titular de problema intelectual e que possam chegar então ao fabricante que seria o Daniel numa situação normal nós temos quem cria o arquivo nós temos quem vai disponibilizar hoje nos sites é muito fácil de encontrar mas se isso está circulando aqui entre nós quatro entre alguém da audiência é praticamente impossível nós conseguirmos detectar esse caminho de violação pegando o exemplo hoje da fabricação tradicional um produto pirata que sai de um país por exemplo a China esse produto que chega no Brasil para fim de apreensão de autoridade pela autoridade avaneira só para que todos entendam e já sabem obviamente que esse produto sai da China ele não vem direto para o Brasil aquele navio vai parando em diversos portos no meio do caminho só para mudar o conhecimento de carga de modo que o último conhecimento de carga que é o último porto que ele passou é o que vai ser apresentado na autoridade afandegária brasileira o último porto que ele passou foi em Montevideo essa é a ideia a autoridade afandegária vai pode claro se for um navio identificado com letras em mandarim com idioma mandarim obviamente que vai atentar ao fato mas se for um um navio de bandeira suíça norueguesa iraniana que o seja que partiu da China com diversas mercadorias dentre elas pirataria e que teve último conhecimento de carga no Uruguai não vai ser parado pela autoridade afandegária para fazer uma amostragem para verificar se tem ali produtos que violam direito de propriedade intelectual então voltando hoje ao cenário é muito difícil nesta capilaridade de matérias-primas formas de difusão dos arquivos formas de produção das impressoras 3D que estão em diversos locais é muito difícil vai ser muito difícil esse tipo de identificação só quando o produto realmente chegar ao mercado e aí nós vamos voltar ao modelo tradicional encontramos o produto vamos tentar responsabilizar quem colocou aquele produto mas chegar no elo da falsificação é como ocorre hoje guardadas as devidas proporções quando a gente vai aqui no mercado aqui no mercado público não mas no cabelódromo em Porto Alegre e que em São Paulo tem ali a região do Brás da Galeria Pagé enfim nós temos lá diversas lojas chegamos vemos que é uma cadeia uma rede de crime organizada muitas vezes se ataca ali um ou outro de forma paliativa mas não se chega na origem a base aqui é a mesma a diferença é que a produção aqui será muito mais rápida em grandíssima escala e em qualquer local tem uma outra aqui também que é anônimo também quem produz o arquivo e o disponibiliza gratuitamente provavelmente questionando se estaria violando algum direito de IPI então eu acredito que sim porque o fato dele disponibilizar para alguém produzir é porque ele está contribuindo para o crime ele está contribuindo para o atelista e eu não me preocupo nesse caso por não olha eu só disponibilizei o arquivo para que o Daniel na Austrália vamos pegar o nosso exemplo aqui Daniel para que o Daniel na Austrália pudesse produzir um tênis da Nike poxa eu só disponibilizei o arquivo porque afinal de contas eu sou o conhecedor da técnica de produzir o arquivo CAD que o Daniel jamais conseguiria produzir um tênis sem saber que eu dominava essa técnica então para mim isso é sim eu poderia até aplicar por analogia a inflação por contribuição do sistema de patentes brasileiro e também em alguns países e dizer que essa pessoa contribuiu para o crime ainda que ela tenha disponibilizado gratuitamente porque a produção final que acabou infringindo o direito de propriedade intelectual partiu dela se ela não tivesse disponibilizado esse arquivo Daniel jamais teria produzido os 10 pares de tênis para distribuir lá para seus amigos e familiares na Austrália temos uma outra aqui que é já temos casos no judiciário sobre infrações de direitos de propriedade intelectual através das impressões 3D no Brasil não no Brasil ainda nós não temos há tempo que isso é muito recente então a gente não verificou em tamanho a possibilidade de que alguém já domine a técnica de modo a pensar isso com olhos ilícitos Daniel trouxe aqui vários exemplos de impressões que todos nós podemos adquirir a baixo custo mas não não há nenhum caso no judiciário e trouxe os exemplos sim do caso da BMW e do caso Coby Wilson que foram levados ao judiciário cada um com suas vertentes e matrizes próprias e diferenciadas o caso Coby Wilson mais uma questão de Estado e o caso da BMW mais uma questão de direito privado que terminou em acordo mas no Brasil não mas eu acredito que vai ocorrer sim para que todos entendam há um pouco tempo atrás conversando com um amigo numa festa infantil ele disse olha eu estou fabricando eu estou produzindo agora peças 3D em material plástico para justamente festas de aniversário então são bonequinhos para decoração decoração de festa de aniversário e ele disse ah já fiz o Mickey já fiz o Pateta já fiz o Patudona ele disse olha não faz isso porque você está imprimindo personagens que são protegidos por direito de autor e tu vai comercializar esses produtos porque tu vai decorar a festa e tu vai lucrar com isso poxa eu não posso fazer não não pode claro que isso é um exemplo que as pessoas com o tempo vão começar a notar que talvez isso também possa gerar alguma espécie de lucro e a partir daí sem se dar conta como acontece no modelo atual de negócio é muito comum a gente encontrar produtos no mercado que podem estar violando direito de programação intelectual e a pessoa nem tem ciência disso embora é bom lembrar que no sistema jurídico brasileiro o desconhecimento da lei não exclui a responsabilização eu não posso dizer ah eu não conhecia a lei eu não sabia que isso era crime isso não exclui da responsabilidade pode minimizar o dano mas não exclui pode ser que agora com o avanço tecnológico as experiências que o Daniel está tendo as experiências que o mercado brasileiro passará a ter os casos passem a estourar mais porque nós vamos talvez encontrar sim muito mais produtos pelo método de fabricação aditiva de impressora tradicionalmente conhecida como impressora 3D impressão 3D no mercado Daniel até comentou e mencionou esses quiosques nos shoppings de São Paulo que produzem lá os bonequinhos a sua imagem e semelhança eu posso querer por exemplo chegar ali e pedir para imprimir um boneco com o corpo de super-homem e colocar só o meu rosto isso pode acontecer será que a empresa que está fazendo isso está se dando conta que ela está violando talvez um copyright de um personagem temos uma outra aqui da Denise boa tarde boa tarde doutor e professor parabenizo a palestra de vocês como a literatura científica trata constantemente da utilização da manufatura aditiva para a fabricação de peças de reposição as indústrias aeroespecial automotiva eletroeletrônica etc não devem se reinventar em questões de IPI já que os estoques dessas peças serão substituídos por armazenamento de arquivos autorizados Daniel tens aí alguma observação do seu ponto de vista técnico tenho sim eu acho que realmente tem essas indústrias elas se beneficiam disso por exemplo na estação espacial eles têm impressora 3D lá porque eles não podem levar todas as peças de reposição então quando eles precisam eles imprimem essas peças lá e só a respeito de se reinventar eu sugiro um livro que se chama a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica ou seja a arte ela teve que se reinventar quando ficou muito fácil reproduzir é um livro do Walter Benjamin é um clássico e aí mostra por exemplo na época muitos pintores pintavam quadros realistas e quando veio a fotografia não fazia mais sentido ele pintar um quadro realista porque a fotografia já capturava essa realidade então a arte ela teve que se reinventar a partir daí então eu concordo com a Denise que talvez seja um momento mesmo de repensar e no atual contexto aí tecnológico o que pode ser feito Obrigada de novo professor temos aqui também mais uma para o Fabiano que é se eu projetar uma peça nova onde eu devo registrar este elemento para evitar que seja copiado Bem se a gente está falando de produto cuja inovação está na forma ornamental por exemplo um design aplicado a um determinado objeto o sistema de propriedade industrial brasileiro protege como desenho industrial cujo registro é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial que também registra as marcas e também protege as invenções se eu estou falando de uma peça nova só por de tecnologia de solução para um problema técnico que pode me redundar numa invenção no modelo de utilidade estou falando de uma patente que também é protegida no mesmo INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial se eu tenho algo que é novo inédito sob o ponto de vista de uma obra autoral uma criação intelectual emanada do espírito do autor naturalmente essa criação de espírito se protege com o nascimento da obra facultado o registro nos órgãos no escritório de direitos autorais mas que é apenas para fins de titulação de titularidade identificação de titularidade porque na verdade nos direitos autorais a prova da autoria se dá com a própria criação intrínseca da obra que é o nascimento então na verdade esses elementos a gente não consegue evitar que sejam copiados mas a partir dessas proteções e de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro sejam direitos de autor sejam patentes de invenção ou modelos de utilidade sejam desenhos industriais sejam marcas ou o conjunto imagem hoje tratado como trade dress cuja proteção se dá no âmbito do guarda-chuva que a gente chama da concorrência desleal tudo isso parte de uma premissa de que o sistema de direito brasileiro é o que a gente chama atributivo os direitos autorais são os únicos que não são atributivos não precisa de um registro já que a obra nasce a proteção nasce com a criação da minha obra mas fora isso a proteção pelo sistema registral atributivo se opera no INPI a exceção então dos direitos de autor e da concorrência desleal que é um guarda-chuva bem amplo e que acoberta muitos atos ilícitos até mesmo aqueles tendentes a prejudicar a reputação e a imagem das empresas os negócios alheios enfim é um ato típico de estabelecido entre competidores temos aqui mais uma do Vitor será que essa questão dos direitos autorais não vai depender da escala que é feita a cópia e da relevância do copiador acredito que antes das impressoras 3D já era possível replicar peças em certos materiais a partir de moldes de gesso por exemplo em feiras de artesanato é corriqueiro ver itens copiados ou adaptados sem o devido licenciamento e para que esses e para esses eu acho que a Disney por exemplo não esteja preocupada é interessante esse questionamento porque realmente se a gente vai em feira cujo caráter que emana desse tipo de exposição é um caráter cultural nada mais nada mais cultural e de proteção a boa arte parece natural entender que uma mega empresa uma mega corporação como a Walt Disney não vai querer atacar aquele escultor que resolveu enfim ao seu deleite de autoria reproduzir um boneco do Mickey dando a sua expressão característica peculiar e original o seu olhar sobre aquele boneco até porque pode estar sendo exposto em uma feira de qualquer localidade pode ser sim que a questão de infração de direito de problema intelectual em matéria de impressão 3D a preocupação nasce com a larga escala como ocorre nos dias de hoje em que as grandes companhias não se interessam por atacar aqueles contra quem talvez o resultado não seja economicamente satisfatório até porque a gente sabe que não a exceção do Brasil mas em diversos países o processo judicial é um processo como no Brasil moroso e além de tudo caro então há que se ter um pouco de cuidado com relação a isso mas a grande preocupação que se tem que ter se tem que ter aqui é como o Daniel mencionou é a facilitação para a prática do ato ilícito que é o que hoje a gente não vê eu ser se eu sou um escultor e fabrico uma peça para expor na minha feirinha ali na praça tal que ocorre todo dia de manhã às 10 horas que o pessoal vai lá vocês aí de São Paulo e de outras localidades aqui o pessoal vai lá toma um chimarrão passeia ao sol com a família com o cachorro é um evento festivo familiar o intuito não é econômico agora se eu tenho uma a facilitação como a gente tem hoje de reproduzir em larga e grande escala sem fixar território e esse é o grande problema eu não vou fixar mais território na impressão 3D o território vai ser vai ser deslocado para qualquer outro lugar então isso talvez faz com que eu identifique a possibilidade de que essa pergunta sim seja respondido do ponto de vista de que as empresas passarão a escolher aqueles que fazem em grande escala e deixando de lado aqueles que produzem na verdade a gente está falando aqui Vitor academicamente quem deve ser responsabilidade responsabilidade responsabilizado sobre o ponto de vista do interesse legal agora decidir até porque é uma decisão privada de cúmulo privado quem deverá responder ou não aí naturalmente que o mercado vai se adaptar aos titulares de direito de PI também o farão agora temos aqui a última pergunta que é se a propriedade intelectual patente de um órgão em 3D STL for de outro país e está e não está depositada no Brasil é possível sua reprodução aqui? Bem vamos lá primeiro a gente precisa definir qual é o direito de propriedade intelectual que está ali protegido se é um direito sobre patentes que é o primeiro objeto da pergunta a gente tem o princípio de territorialidade então as patentes tem proteção no local onde for requerida onde estiver depositada onde estiver registrada então onde estiver concedida no primeiro momento claro que existem sistemas existem instrumentos legais de ordem supranacional que são tratados internacionais que permitem aos titulares extravasar as fronteiras da territorialidade e requererem a proteção dessas patentes em tantos locais quanto assim desejarem num determinado espaço de tempo mas se eu requer uma patente sobre um determinado produto que possa vir a ser copiado ou reproduzido numa impressão 3D e eu não utilizo esses instrumentos de expansão da minha proteção no outro país onde esse produto vier a ser reproduzido não haverá nenhuma infração de direito de propriedade intelectual então a resposta resumida a esse questionamento é a territorialidade exige que o direito de propriedade intelectual esteja protegido no país onde vier a ser violado existem poucas e poucas e pequenas exceções para esse tipo de situação algumas delas até para marcas notoriamente conhecidas mas que ainda assim exige que o titular vá ao país da violação e requer a proteção ao seu direito Obrigada Fabiano então vou devolver agora a palavra para a Daiane estamos no encerramento obrigada de novo para o professor Daniel obrigada para o doutor Fabiano Daiane contigo Chegamos ao final do nosso webinar pessoal mais uma vez agradecemos a participação de todos reforço que esse material será compartilhado o evento gravado fica na nossa página do Youtube sinta-se à vontade para nos contatar caso surjam novas dúvidas a PUC Campinas ao espaço mescla professor Daniel doutor Fabiano engenheira Kelly muito obrigada pela parceria apoio e disponibilidade para a realização do webinar de hoje obrigada a todos os participantes um abraço e até o nosso próximo encontro até mais e até mais se vousون desculpa e desculpa engraçado lamento e em Obrigado.